Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo no canal do professor Cássio. Hoje vou fazer a devolutiva das páginas 14 e 15 do caderno do aluno terceiro bimestre. Esse caderno é da segunda série do ensino médio. Nós vamos abordar aqui o tema 3, que é formação de grupos com elementos de uma ou mais categorias. Então vamos observar essa representação aqui de uma parte da árvore de possibilidades para o seguinte problema. Quantos grupos ordenáveis, ou seja, filas, de três elementos, podemos formar com sete pessoas? Então olha só, eu vou colocar as pessoas em ordem, ou seja, primeiro, segundo e terceiro lugar. Então vamos supor que eu escolha a pessoa 1 para o primeiro lugar. No segundo lugar eu tenho a opção de escolher a pessoa 7, a 6, a 5, a 4, a 3 ou a 2. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 opções. Agora no terceiro lugar, se eu escolher a 7 para o segundo lugar, sobra 1, 2, 3, 4, 5. 5 opções para o terceiro lugar, o 6, o 5, o 4, o 3, o 2. Se eu escolher o 6, sobram mais 5, o 5 mais 5. Então percebam que para o terceiro lugar sobram 5 opções. Então vocês poderiam pensar assim, eu vou montar aqui, eu tenho 3 posições, 1, 2, 3. Então eu vou colocar aqui, primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar. Para o primeiro lugar eu tenho 7 possibilidades, você concorda? Porque são 7 pessoas, olha aqui, para o segundo lugar, sobraram apenas 6 pessoas, porque eu já escolhi uma para o primeiro lugar. E para o terceiro lugar, sobraram apenas 5, porque duas já foram escolhidas para o primeiro e segundo lugar. Então o total aqui seria 7 vezes 6, 42, vezes 5, que é 210, tá? Esse seria o número aí de grupos ordenáveis, tá? Que a gente chama. Então esses são os grupos ordenáveis, 210 grupos eu conseguiria formar seguindo esta ordem aqui. Primeiro, segundo e terceiro lugar, tá? Mas vamos pensar aí, vamos mudar a questão e perguntar, quanto ficaria reduzido o número de agrupamentos se eles não fossem ordenáveis? Ou seja, não precisa colocar primeiro e segundo lugar ou terceiro. Então, por exemplo, o João, se a gente tivesse o nome, né? O João, José e Maria, poderia ser João, Maria e José, ou então Maria, José e João, não importando aí a ordem deles, tá? Então seriam todos iguais, onde só seria trocada a ordem dos participantes. A gente interpretando em outras palavras, em vez de serem feitas filas, fossem feitos grupos de pessoas, tá? O que a gente tem que retomar aqui? Os problemas anteriormente resolvidos nas aulas anteriores, onde a gente mostrou que 3 fatorial é igual a 6 ordenações possíveis, tá? Então, portanto, quaisquer os 3 elementos que considerarmos entre 7, permitirão 3 fatorial, ou seja, 6 ordens possíveis, tá? Porque eu não vou me importar com a ordem. Olha só, o que a gente conclui? Se temos 6 vezes 7 vezes 5 conjuntos ordenáveis, que a gente acabou de ver ali em cima, ó. A gente viu que a gente tem 210 aí, grupos ordenáveis. Então, olha só. A gente dividir por 3 fatorial, que são os conjuntos não ordenáveis, Então, a gente vai encontrar a resposta do nosso problema, que é 210 dividido por 6, que são 35 grupos diferentes de 3 pessoas, tá? Então, quando a gente, resumindo e concluindo, quando a gente quer formar grupos diferentes com o número x de pessoas, a gente vai dividir aí a quantidade ordenável, tá? Por ela não ordenável. Tá? No caso aqui desse problema, a gente teve 210, que foi 7 vezes 5 vezes 6, opa, 7 vezes 6, vezes 5, né? Que igual eu expliquei aqui em cima, ó, quando eu coloquei eles em ordem, tá? Aí você vai pensar assim, ó, ah, eu não preciso colocar eles em ordem. Então, eu vou pensar assim, eu tenho 3 posições, eu posso escolher qualquer um. Então, aqui, aí você vai pensar assim, ó, na primeira eu posso ter, eu tenho 3, tá? Na segunda eu tenho 2, e na última eu tenho 1, tá? Porque eu vou escolher 3 pessoas ao acaso, e vou colocar uma das 3 aqui. Depois eu vou colocar outra, as duas que restaram, uma das duas aqui, e no último lugar eu coloco a última. Ou seja, isso aqui que eu acabei de apresentar é o 3. Deixa eu até diminuir aqui o tamanho, peraí. Ó, deixa eu puxar um pouquinho mais pra cá, peraí, gente. Isso aqui que eu acabei de apresentar é o 3 fatorial. Então, se a gente dividir, ó, 210 por 3 fatorial, então vai dar 210 dividido por 6, que é igual a 35. Então, gente, portanto, a resposta do problema é 210 dividido por 6, que é 35. Ou seja, 35 grupos diferentes de 3 pessoas. Então, a resposta a esse problema, ó, quanto ficará reduzido o número de grupamentos se eles não fossem ordenáveis? Então, quando não é ordenável, a gente aplica essa situação, tá? Então, olha só. Vou apagar aqui, vou mostrar pra vocês como ficaria, utilizando aí a fórmula da combinação simples. Combinação simples é assim, ó, a fórmula. Combinação de N elementos em P, maneiras diferentes. Aí você vai dividir o número de elementos por P, né, então, fatorial. N número de elementos fatorial dividido por P fatorial, vezes N menos P fatorial, tá? Então, olha só. Se a gente for aplicar isso aqui no nosso problema aqui que eu tô explicando, a gente vai combinar, então, 7 pessoas em grupos de 3 pessoas, tá? No caso aí, não ordenáveis, tá? Então, olha só. A gente vai dividir 7 fatorial, tá? Por 3 fatorial, vezes 7 menos 3 fatorial. Ou seja, vai ficar 7 fatorial dividido por 3 fatorial. Então, 7 menos 3 são 4, e vezes 4 fatorial. Pra fazer a divisão aqui, você vai abrir até chegar no 4 fatorial, ó. Então, vai ficar 7 vezes 6. É uma contagem regressiva mesmo, vezes 5, vezes 4 fatorial, ó. Dividido por 3 fatorial, vezes 4 fatorial. Esse símbolo de vezes aqui, ó, a gente nem precisa colocar, tá? Aqui que a gente vai fazer, a gente vai dividir esses dois, vai desaparecer. Então, vai ficar 7 vezes 6, vezes 5, dividido por 3 fatorial. Que a gente acabou de ver que é 35, tá certo? É isso aí, gente. Aqui, essa introdução, ela acaba nos trazendo a ideia aí da combinação simples. Como utilizar a fórmula de combinação simples, tá? Porque quando eu uso só, só o fatorial pra resolver, e ele já acha o problema, igual a gente fez com algumas atividades anteriores, aí a permutação, tá? Seria permutação simples. A gente só usa o fatorial. Agora, combinação simples, a gente vai usar essa expressão, tá? Vamos desenvolver aqui as atividades pra poder entender? Então, olha lá. 5 pessoas, Arnaldo, Benedito, Carla, Débora e Eliane, estão juntas em uma sala. Quantos agrupamentos ordenáveis diferentes, ou seja, filas, de 5 pessoas podem ser formadas com essas pessoas? Então, aqui eu vou ter ordem. Então, vai importar a ordem deles. Então, vai ser uma permutação, porque, olha lá. Ó, 5 opções na primeira, depois sobram 4 pessoas pra segundo lugar, 3 pessoas pro terceiro, 2 pessoas pro quarto, e 1 pessoa pro quinto. Ou seja, eu tenho aqui 5 fatorial, tá? 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Isso aqui vai dar quanto? 5 vezes 4, 20. Vezes 3, 60. Vezes 2, 120. Vezes 1, 120. Ou seja, eu vou ter 120 filas diferentes aí, né, que eu posso formar, tá? Então, agrupamentos ordenáveis. Agora, na letra B, eu vou ter a combinação simples, porque, ó, quantos agrupamentos não ordenáveis diferentes, então, a ordem não importa, não ordenável. Quando a ordem não importa, vai ser combinação. De 5 pessoas podem ser formadas. Então, olha lá. Então, eu vou combinar 5 pessoas de 5 maneiras diferentes. Olha como vai ficar, ó. Então, vai ficar 5 fatorial dividido por 5 fatorial. E aí vai ficar 5 menos 5, vai dar 0. Vezes 0 fatorial. Gente, 0 fatorial é 1, tá? Por definição. Então, olha lá. Vai ficar 5 fatorial dividido por 5 fatorial. Que é igual a 1. Ou seja, gente, eu só consigo formar um grupo diferente. Quando eles não são ordenáveis. Quando eu não me importo com a ordem, eu só consigo formar um grupo. Tá? Porque eu peguei todas as pessoas envolvidas. Olha, eu peguei as 5, 5 pessoas das 5. Então, eu só consigo formar um grupo. Porque eu não tô me importando com a ordem do nome delas. Quem está em primeiro, segundo ou terceiro. Correto? Pessoal, vamos pra entender melhor ainda. Vamos pensar que eu tivesse uma letra C. Que perguntasse quantos grupos, né? Quantos agrupamentos inordenáveis de 2 pessoas. Eu vou só acrescentar isso aqui, ó. 2 pessoas. Pera aí. Poderia formar com 5 pessoas. Com as 5 pessoas das salas. Tá? No mesmo problema. Então, agora. Porque a letra B eu peguei grupos de 5 pessoas com as 5 pessoas. Por isso que deu um grupo só. Agora, vamos pensar que eu quero formar grupos de 2 pessoas com essas 5 pessoas. Então, vamos ver. Ó. Eu vou usar a mesma ideia. Não importa a ordem. Eu tenho 5 pessoas que eu vou organizar de 2 em 2. Então, eu tenho 5 fatorial dividido por 2 fatorial. Vezes 3 fatorial. Por quê, gente? 5 menos 2. Tá? Então, é sempre aqui, ó. É assim. Esse número aqui em cima. Esse número aqui. Aqui embaixo. E esse aqui. É resultado da subtração desses dois. Então, esse menos esse. É a fórmula, gente. Tá? Então, como ficou? Ficou 5 fatorial. Não. Vamos facilitar, né? Já vamos ficar 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Dividido por 2 fatorial vezes 3 fatorial. Lembra por que que eu abro até chegar nesse número aqui, ó. Pra poder cortar os dois. Desse jeito. Tá? Então, corta esse com esse. Ficou, então, 5 vezes 4, 20. Dividido por 2. Porque 2 fatorial é 2. 2 vezes 1, né? 2. Ou seja, 10 grupos. Tá? Então, nessa C aí que eu acabei de colocar pra vocês. A gente formaria 10 grupos aí de 2 pessoas cada. Tá? A gente formaria isso. Vamos pra próxima? Atividade 18. Há 10 bolas em uma caixa. Todas as bolas são iguais, com exceção da cor, né? Todas são iguais, com exceção da cor. Sendo 4 bolas brancas e 6 bolas pretas. 6 bolas pretas. Quantos conjuntos de 4 bolas podem ser formados sendo? Todas brancas. E depois? 2 brancas e 2 pretas? Então, olha lá. Primeiro, eu tô considerando todas brancas. Então, eu tenho um grupo aí de 10 bolas. E eu quero formar com as brancas. As brancas, eu tenho 4 bolas brancas. Tá? Então, vamos ver? Então, aqui, gente, na letra A eu tenho a combinação de 4 em 4. Por quê? Porque eu só tenho 4 bolas brancas, né? E eu quero formar conjuntos com as bolas brancas na letra A. Então, eu vou ter 4 fatorial, dividido por 4 fatorial, vezes 0 fatorial. Então, a gente viu que 4 fatorial, dividido por 4 fatorial, vai ser 1. Então, eu só tenho um grupo, tá? Que eu não tô me importando com a ordem. Eu vou conseguir formar só um grupo com as bolas brancas. Agora, vamos ver quantos grupos a gente consegue formar com as bolas 2 brancas e 2 pretas, tá? Então, vamos primeiro responder 2 brancas. Então, vamos colocar aqui, ó. 2 brancas primeiro, tá? Então, vai ser combinação. Quantas bolas brancas eu tenho? 4. Então, eu vou combinar 2. Então, a combinação vai ser 4 e 2. Então, eu tenho 4 fatorial, dividido por 2 fatorial, vezes 2 fatorial de novo. Por quê? 4 menos 2 é 2. Aqui, eu vou abrir em cima, vai ficar até 4 vezes 3, até o 2 fatorial eu abro, tá vendo? Dividido por 2 fatorial, vezes 2 fatorial. Corta 2 fatorial em cima, com 2 fatorial embaixo. Então, eu fico com 4 vezes 3, 12, dividido por 2. 6, tá? Então, eu vou formar aí 6 conjuntos de 2 bolas brancas. Agora, vamos ver bolas pretas. Então, vamos escrever de preto. Ah, eu escrevi branco de vermelho, mas não tem problema. Então, vamos lá. 2 pretas. Então, a gente vai colocar aqui, ó. Vamos lá. 2 pretas, tá? A combinação de 6, porque eu tenho 6 bolas pretas e 2. Então, vai ser 6 fatorial, dividido por 2 fatorial, né? Que é o número aí de combinações que eu quero fazer. De elementos, né? Que eu tô pegando. É menos, né? 6 menos... Aliás, vezes 6 menos 2, 4. Por isso que eu falei o menos, porque a gente tem que subtrair aqui, ó. 6 menos 2. Tá? Então, é sempre assim, ó. Esse número vem aqui em cima. Esse número vem aqui embaixo. E este número que eu coloco aqui é a subtração desses dois números, tá? Então, ficou 6 vezes 5, vezes 4 fatorial. Você abre até chegar neste número aqui. Ou nesse, né? Mas, geralmente, é nesse. Dividido por 2 fatorial, vezes 4 fatorial. Corta em cima, corta embaixo. Eu vou ter, então, 6 e 5, 30, dividido por 2. Que é igual a 15. Ou seja, eu vou formar 15 grupos, então, com as bolas pretas. Pegando a de 12 em 12, então. Tá? Agora... Olha só. Presta atenção. Quantos conjuntos de 4 bolas... Quantos conjuntos de 4 bolas podem ser formados sendo? 2 bolas brancas e 2 bolas pretas? Então, eu posso formar 6 conjuntos com as bolas brancas e 15 conjuntos com as bolas pretas. Então, agora, para finalizar, eu vou ter que multiplicar, gente. Né? Os conjuntos das bolas brancas vezes o conjunto das bolas pretas. Então, eu tenho 6 vezes 15. Que é 60... 60... 30... Vai dar 90. 90, então. A resposta é igual a 90. Atividade 19. Sobre a prateleira de um laboratório, repousam 8 substâncias diferentes. Quantas misturas diferentes com iguais quantidades de duas dessas substâncias podem ser feitas se... Não houver qualquer restrição? Então, aqui, a dica é... Quando não há qualquer restrição, a gente vai usar a combinação. Tá? Então, vamos lá. Vamos usar a combinação? Então, a letra A, a gente vai fazer, ó... Uma combinação com 8 substâncias tomadas de 2 a 2. Então, eu tenho aí 8 fatorial dividido por 2 fatorial vezes 8 menos 2, 6. 6 fatorial. Então, eu tenho 8 vezes 7 vezes 6 fatorial dividido por 2 fatorial vezes 6 fatorial. Eu corto 6 fatorial em cima com 6 fatorial embaixo. Fico com 8 vezes 7, 56 dividido por 2. 56 dividido por 2 vai dar 28, né, gente? 28. Olha lá. Então, eu vou conseguir 8 misturas diferentes. Agora, na letra B, vocês têm que prestar bem atenção, porque, ó... Entre elas, as três substâncias que não podem ser misturadas duas a duas. Por formarem um composto que exala gás tóxico. O que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que combinar 3 substâncias de 2 em 2, sem misturá-las. Tá? E depois, nós vamos tirar no final do total aqui. Então, vamos lá. Vamos ver, ó. Vai ficar 3 fatorial dividido por 2 fatorial menos 1 fatorial, né? Porque 3 menos 2 é 1. Ou seja, vai ficar 3 vezes 2 fatorial dividido por 2 fatorial. 1 fatorial é 1. Pode deixar 1 mesmo. Então, a gente corta aqui com aqui, ó. Então, vai ficar 3 dividido por 1, que é 3. Então, 3 misturas, né? Eu vou ter que tirar, tá? Então, aqui, 28. Então, o total... Vai ser 28 menos 3. Que, então, será 25 misturas. Tá certo? Atividade 20. Uma seleção de basquete com 5 jogadores será formada por atletas escolhidos de apenas duas equipes, A e B. Então, eu vou precisar de 5 jogadores de equipes A e B. Na equipe A, ela tem 12 atletas. Serão selecionados apenas 2. Enquanto a equipe B possui 10 e serão selecionados 3. Se todos os atletas têm potencial igual de jogo, quantas seleções diferentes podão ser formadas? Então, olha só. Aqui, a gente vai ter que dividir em duas categorias. Tá? Vamos lá. Da equipe A, vamos colocar aqui, ó. Nós vamos tirar. De 12, a gente vai tirar 2. Então, vamos calcular a combinação? Que aqui é combinatória, gente. Não importa a ordem dos atletas. Eu quero combinar atletas sem se importar com a ordem. Então, eu tenho 12 fatorial, dividido por 2 fatorial, vezes 10 fatorial. Lembra que é 12 menos 2, 10. Então, eu vou ter 12 vezes 11, vezes 10, né? Eu abro até ali, até no 10. Dividido por 2 fatorial, vezes 10 fatorial. Dividir 10 fatorial em cima, 10 fatorial embaixo, dá 1. Eu fico, então, com 12 vezes 11, 10 vezes 11, vai dar 120 vezes, vai dar 132. Dividido por 2, que vai dar 60. 64, gente? Não, né? Espera aí, 60 não, vai dar 67, gente. 66, vai. Quer ver, ó? Isso mesmo, 66. Agora, vamos falar da equipe B. Então, vamos lá, equipe B. Aqui na equipe B, eu vou ter 10 atletas disponíveis. Só que eu vou poder escolher 3. Então, eu vou combinar 10 em 3, tá? Então, eu vou ter 10 fatorial, dividido por 3 fatorial, vezes 7 fatorial. Por que 7, professor? Porque 10 menos 3 é 7, tá? Então, olha lá. Então, eu vou ter 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7 fatorial, dividido por 3 fatorial, vezes 7 fatorial. Eu vou cortar o 7 fatorial em cima, com o 7 fatorial embaixo. Então, eu vou ter 9 vezes 10, vezes 8, vezes 8, vezes 720, dividido por 6. Porque 3 fatorial é 3, vezes 2, vezes 1, que é 6, tá? Então, gente, olha só. Eu vou ter 720 dividido por 6. 120. Então, eu tenho 120 aí, possibilidades com a equipe B, e 66 possibilidades com a equipe A. Para formar o time, a seleção, então eu vou ter que multiplicar a possibilidade do A, vezes a possibilidade do B. Então, eu vou ter 66, vezes 120, que é igual a um número bem grande, ó. 7.920. Possibilidades aí diferentes. Seleções diferentes eu vou poder formar. Muita, hein, gente? 7.920. Atividade 21. Então, a partir de um conjunto de 15 bolas iguais, a não ser pela cor, 8 são brancas, 4 são pretas e 3 amarelas. Serão formados grupos de 3 bolas. De quantas maneiras diferentes poderão ser formados esses grupos, se não são desejáveis grupos que contenham bolas de uma única cor? Então, aqui a gente tem um detalhe, a gente tem que calcular o total de grupos, tá? O total aí, sem pensar em que, né, podendo repetir cor, vai ser 15 em 3. Eu tenho 15 bolas e eu vou tomar grupos de 3 em 3. Então, eu vou ter que calcular 15 fatorial, dividido por 3 fatorial, vezes, né, 12 fatorial. Então, eu vou ficar com 15 vezes 14 vezes 13 vezes 12 fatorial, dividido por 3 fatorial, vezes 12 fatorial. Corto 12 fatorial aqui, 12 fatorial ali. Eu vou ficar com essa multiplicação aí, ó, 15 vezes 14 vezes 13, que dá 2.730, dividido por 6, porque 3 fatorial é 6, que dá 455. Tá? Gente, olha só. Essa não é a minha resposta. Por quê? Porque eu tenho essa restrição. Não são desejáveis. Eu vou grifar mesmo, ó. Ó. Não são desejáveis grupos que contenham bolas de uma única cor. Então, como que a gente vai fazer? Nós vamos ter que calcular os grupos que têm a bola branca. Quantos eu consigo formar com bola branca? Depois, quantos eu consigo formar com bola preta? Só com bolas pretas. E só com bolas amarelas. Tá? Então, olha lá. Bolas brancas, eu tenho 8. Então, eu vou selecionar 8 bolas, que são as brancas, em grupos de 3. Quantos eu consigo formar? Então, vai ficar 8 fatorial, dividido por 3 fatorial, vezes 5 fatorial. Então, eu tenho 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5 fatorial, dividido por 3 fatorial, vezes 5 fatorial. Divide 5 fatorial com 5 fatorial, eu vou ter, então, eu vou colocar aqui, eu vou separar assim, né, ó, pra gente organizar nos probleminhas, tá? Então, olha lá, eu vou colocar ele aqui, a resposta, ó. Então, vai ficar 7 vezes 8, 56, né, vezes 6. 336, dividido por 6, que é 56. Então, eu consigo formar 56 grupos só com bolas brancas. Bolas pretas agora, eu tenho quantas bolas pretas? Eu tenho 4. Então, 4 bolas pretas, eu vou grupar em 3. Então, vai ficar 4 fatorial, dividido por 3 fatorial, vezes 1 fatorial. Então, eu vou ter 4 vezes 3 fatorial, dividido por 3 fatorial, vezes 1 fatorial. Então, eu vou cortar 3 fatorial aqui, com 3 fatorial aqui, eu vou ficar com 4, dividido por 1, que são 4. 4, então, grupos aí, de bolas somente pretas. E bolas amarelas, eu tenho quantas amarelas? Eu tenho 3 amarelas. Quando vai ficar número igual, você vai ver que ele dá 1, né, gente, ó. Vai ficar 3 em 3. Então, vai ficar 3 fatorial, dividido por 3 fatorial, vezes 0 fatorial, pela fórmula, tá? Então, eu tenho 3 fatorial, dividido por 3 fatorial, que vai ser 1. Então, grupos com bolas de mesma cor, eu tenho 56 com 4, 60, com 1, 61. Então, total. Então, a resposta vai ser, ó, as maneiras diferentes, sem grupos. de bolas de mesma cor, tá? Então, vai ser 455 menos 61, tá? Que vai dar, ó, 394. Certinho? É isso aí, gente. Então, essa é a maneira de resolver corretamente. Vamos lá para a nossa última atividade de hoje. Atividade 22. Na classe de Luísa e Roberta, estudam, contando com elas, 34 alunos. De quantas maneiras diferentes podem ser formados grupos de trabalho de 4 alunos? E Roberta e Luísa não podem participar juntas de um mesmo grupo. Para a gente conseguir responder esse exercício, a gente primeiro vamos calcular o total de grupos que a gente consegue formar com os 34 alunos, sem pensar na Luísa e na Roberta. Então, vamos lá, vamos lá. Pensar assim, ó, grupo, vamos escrever assim para organizar, tá? Todos os alunos. Sem restrição. Então, a gente vai conseguir formar 34 pessoas, a gente tem, para tirar 4. Então, a gente vai calcular, então, 34 fatorial, dividido por 4 fatorial, vezes 30 fatorial. Então, eu vou ficar com 34 vezes 33, vezes 32, vezes 31, vezes 30 fatorial, dividido por 4 fatorial, vezes 30 fatorial. 30 fatorial em cima, dividido por 30 fatorial embaixo. Eu tenho, então, olha lá, prestem atenção, 34 vezes 33, vezes 32, vezes 31. Não, peraí que tem uma coisa errada. Vezes 31. Um número muito grande, né, gente? 1 milhão, 113 e 24. 113 e 24. 4 fatorial é 24. Então, isso aqui eu vou dividir por 24. Vai dar 46.376. 376, né? Olha lá, eu consigo formar 46.376 grupos diferentes, com Luísa e Roberta podendo cair juntas. Agora, vamos pensar em grupos sem elas, tá? Grupos... Peraí. Aliás, grupos com elas, tá? Grupos... Com... Roberta e Luísa. Pensa comigo. Se Roberta tá no grupo, e o grupo é formado por 4 pessoas, elas já ocuparam 2 vagas. Você concorda? Então, aqui no caso, eu vou ter que calcular a combinação de 32 vagas, porque duas já são delas, a Roberta e a Luísa. Não são 34 alunos? 1, 2, com 32, 34. Tá? Então, eu tenho 32 alunos pra combinar aí nas duas vagas que restam no grupo. Porque elas já estão no grupo aí, a Roberta e a Luísa. Como são um grupo de 4 alunos, faltam mais 2. Então, a gente vai calcular aqui quantos grupos com Roberta e Luísa podemos formar. Então, vamos lá. Vai ficar 32 fatorial, dividido por 2 fatorial, vezes 30 fatorial. Então, eu vou ficar com 32 vezes 31, vezes 30 fatorial, dividido por 2 fatorial, vezes 30 fatorial. Aqui eu divido 30 fatorial com 30 fatorial. Então, eu vou ter 32 vezes 31, que é 992, dividido por 2. Que dá 496. Agora, vamos achar o total? Então, grupos sem Roberta e Luísa juntas. Então, pra gente descobrir quantos grupos eu consigo formar sem Roberta e Luísa juntas, é só subtrair as duas contas que a gente acabou de calcular. Então, vai ser 436.376 menos 496, ou seja, 45.880 grupos diferentes, sem Roberta e Luísa juntas. Ok? Pessoal, espero que vocês tenham entendido o vídeo, tenham aprendido um pouco mais, porque o foco aqui foi combinação simples, né? Então, eu mostrei pra vocês o uso da fórmula. Lá no comecinho, eu mostrei a diferença de permutação simples, tá? Então, a permutação, a ordem importa. Agora, a combinação, não. A ordem não importa, tá? É isso aí, gente. Não esqueçam, deixem um like, se inscrevam no canal e ativem os sininhos para as novas notificações. Tá certo? Até mais, galera. Valeu! Tchau! 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 Tchau!